Pelo amor de Deus Alô, se me deixa viver Ah, vai se foder Vai tomar no cu Vai pra casa do caralho Não te perguntei Faz o abraço então Para de causar confusão Acho que sem se faça o bem longe E comentário diz se a gente responde Se não gostou sai daqui Não é obrigado a ver Só para de me ofender Parece que não tem o que fazer Me diz o que eu fiz Me diz se eu tenho culpa Na sua vida eu sou infeliz Tu é um comédia Tu se fala merda E eu tô implorando Pelo amor de Deus Eu sou me daqui Mas que caralho Mas que caralho Que caralho O cara vem aqui comenta merda pra eu levar E procura algo pra fazer Vai lavar uma louça e me deixa viver Ah, vai se foder Vai tomar no cu Vai pra casa do caralho Não te perguntei Faz o abraço então Para de causar confusão Já cansei de falar Cansei de te dar atenção Então por favor, cala sua voz Só para de me falar Já cansei de falar Cansei de te dar atenção Então por favor, cala sua voz Já acabou Só para de me falar Ah, vai se foder Vai tomar no cu Vai pra casa do caralho Não te perguntei Vaza daqui então Para de causar confusão